Música Ganhe coragem, ouse e lute pelos seus sonhos. Todos falam de sonhos e desejos, e por entre suspiros a vida corre veloz. Muitos acham que amanhã sempre haverá tempo para concretizar esses sonhos, mas o que muitos não percebem é que amanhã já é tarde, pois o amanhã talvez nunca chegue. A vida é muito curta para ser levada com covardia, preguiça e principalmente para perder sem tão pouco ter lutado. Você que hoje descansa a cabeça no travesseiro pronto para sonhar o que acha impossível, faça um favor a si mesmo e amanhã ganhe coragem, ouse e lute pela vitória. Agora você pode, mas depois ninguém sabe. Então vá e corra atrás do que você deseja, ouse e dê aquele beijo na pessoa de quem há muito esconde sentimentos. Não se importe com o que os outros pensam, siga o seu coração. Se já não é feliz onde está, mude-se. A vitória nunca será dos fracos ou covardes, mas de quem ousa arriscar, de quem tem coragem e não medo de quebrar a cara. Depois da vida terá toda uma eternidade para não fazer nada. Então faça agora para não se arrepender mais tarde. A mensagem de hoje. A mensagem de hoje.